o calista oficial bora pedalar só gravando vídeo aqui na avenida 9 de julho só indo aqui no bairro do taim bibi fazer uma entrega lá e aproveitando já gravar aqui um vídeo para colocar aqui no canal para vocês assistirem bora pedalar deixa o seu like aí no vídeo se você gostar compartilha vídeo com seus amigos sei que não é inscrito se inscreva se inscreva no canal ative o sininho das notificações e bora pedalar pessoal segue o pedal aqui na nova de julho aqui não tem ciclovia mas pelo menos ela é larga amigos do youtube bora pedalar pelo calista oficial meus amigos gravando mais um vídeo aqui na avenida paulista voltando para casa depois fazer as entregas vou gravar um vídeo aqui para vocês no canal mostrar como é que a paulista de domingo aberto ao lazer a prática de esporte de ciclismo patinetes skate música tem tudo aqui na avenida paulista e eu vou fazer o trajeto aqui nesse sentido vila mariana mas depois eu vou descer na rua vergueiro para sair lá na minha liberdade cedo depois eu pego a avenida de são bom e para cá gravar aqui no vídeo paulista já pedi para vocês deixar o like aí no vídeo compartilhar com seus amigos acompanhada descida da vergueiro a esse tempo quero gravar aqui na cada sete vou gravar hoje aqui aqui galera vou passar de frente o metrô liberdade a ferinha da liberdade vou sair na na praça da serra sair no sul da igreja da serra possa a ciclovia que funciona durante a semana e também tem um reforço né pessoal pedala oficial bora pedalar então galera voltando para casa e gravando mais um vídeo aqui na avenida paulista é a avenida mais famosa do brasil pessoal deixe seu like aí no vídeo compartilha com seus amigos se inscreva no canal e bora pedalar em e aí e aí e e aí e aí Santa Cecília Centro Aproveitando de gravar um vídeo Para colocar no canal Para vocês assistirem Quero convidar vocês Para deixar o like Se inscrever Se você não se inscrever Se inscrever As notificações A partir do dia que você se inscreve Para gravar Vou pegar a ciclovia Essa ciclovia aqui da Sumaré É uma das melhores Ela é boa para pedalar Plana Tem algumas ciclovias boas aí Não 100% Mas essa aqui Tem da Rádio Oeste que vem até o Totoapé Tem umas aí boas Tem umas que Tem árvore no meio da ciclovia Outros tem poste Não dá para entender Que o engenheiro faz uma ciclovia Com uma árvore no meio da ciclovia Ou então um poste de luz Dá uma hora aqui para pedalar Em um lugar que não tem ciclovia A gente vai entre os carros mesmo Os taxistas Eles respeitam o ciclista A gente está trabalhando aplicativos Os taxistas As polícia Mas o pessoal de carro A maioria A maioria não A minoria Tem uma minoria aí Que se sente armado Com o carro Não respeito o ciclista não Às vezes até xinga a gente Tem um pouco Olá galerinha do Youtube gravando um vídeo aqui pra mostrar a ciclovia debaixo do elevado o pessoal fez manutenção ontem pintaram pintaram a ciclovia ontem à noite ficou legal elevado Costa e Silva conhecido por Minhocão tem que ficar esperto aqui essas colunas saem pedestre em trás dela falou pessoal estou acontecendo a ciclovia da rua Mário de Andrade sentido memorial da América Latina essa ciclovia aqui é boa essa está boa rua Mário de Andrade chegando na avenida Pacaembu vou atravessar a avenida Pacaembu e depois vou pegar a rua Alameda Olga sai pra lá Busão vai pra tua faixa bora pedalar galera vem comigo bora pedalar comigo aqui na avenida Rio Branco sentido Ponte da Casa Verde já deixa seu like aí galera pra fortalecer vem comigo bora pedalar na avenida Rio Branco galerinha deixa o like aí pra fortalecer e tomam junto e bora girar o cadivela ah o semáforo tá aberto galera e eu vou subir aqui pela ponte tem pouco carro hoje obrigado pelo like obrigado pelo like não se esqueceu do like deixa o like aí galera fortalece aí meu trabalho deixando aquele like salve 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 a todos os inscritos bora pedalar galera vem comigo já deixa seu like curta e comente compartilha e aí especial bora pedalar trazendo mais um vídeo aqui para o canal já quero convidar todos vocês para assistir o vídeo até o final deixa aquele like para fortalecer curte comente compartilha saindo aqui da Avenida Paulista vou pegar a ciclovia da rua da consolação voltando para casa e vou gravar um pouquinho aqui para vocês beleza vamos girar o pé de vela galera e passando aqui do lado da praça da bicicleta e as laranjinha aí ó compartilhada vou pegar aqui a direita a rua da consolação galera do YouTube Pedro Calista Oficial bora pedalar galera gravando mais um vídeo do canal eu e a Pantera é ciclovia aqui na rua da consolação aqui tá a igreja da consolação e ali o edifício Coupão e aqui a Praça Rúdulo tudo para pegar a rádio ao leste isso aqui é a Praça Rúdulo vou mostrar um pouquinho dessa praça aí para vocês beleza bora pedalar já quero pedir para você deixar o like aí para fortalecer o canal curte comente e compartilha não esquece do like galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí obrigado galerinha por assistir o vídeo até o final obrigado pelo like obrigado aí por compartilhar Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo valeu galera top das galáxias vocês são bênçãos do céu